Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, que eu já escuto os teus sinais Galera, hoje dia 4 do 3 de 2023 Pra você que tá aí, no seu sofá A água está chegando no nosso Gargalheiras Então se anime Vamos E diga comigo Vai dar tudo certo Vamos E aí E aí E aí